Música 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 Bora jogar esse jogo de novo Música 15 de agosto 2038 Música 82 Música Música Negociador no local Isso é câmera Usa o controle direito para interagir John Phillips, Caroline Phillips, Emma Phillips Devolver O que é isso aqui? Vixe O movimento certo para escolher Saí Salvar Salvar Ou assim salvar Ah, salvar o peixe Entendi Ah, salvei um peixinho L1 O que mais que tem aqui? Tem mais alguma coisa? Eu não tinha feito essas coisas na primeira jogatina Tem mais alguma coisa para você fazer? Por favor, salva minha menina Que? Vocês enviaram um androide? Senhora Bum Não façam isso Vocês Por que não enviam uma pessoa de verdade? No final Encontre Capitão Allen Segue R2 para consultar os objetivos Encontre o capitão Allen Não dá para entrar aí? Pala então, não dá uma hora. Eita, deixou eu. Cadê o Capitão? Está ali? Capitão Allen? Meu nome é Connor. Sou o androide enviado da CyberLife. Está atirando em tudo que se mexe. Já acertou dois dos meus homens. Dá para acertar ele, mas ele está na beirada do terraço. Se ele cair, ela também cai. Nome do divergente, comportamento do divergente e choque emocional. Já tentou desativar com o código? É claro que tentamos. Teve alguma experiência emocional recentemente? O que importa é salvar a menina. Ou você dá um jeito nessa porra de androide, ou eu vou dar. O que é sucesso? Não entendo o que aconteceu. Salve o refém a todo custo. Escolhi errado em. Analisar. Senha para arma. Usa o control direito para mover o cursor. Segure triângulo para analisar. Reconstituir. Mais uma pista aqui. Reconstituir. Use L2 e R2 para consultar a reconstituição. Divergente pegou a arma do pai. Divergente pegou a arma. Divergente pegou a arma do pai. A chance de sucesso é 51% Não entendo o que aconteceu Bom, o cara tá ali pra lá, né? Então deixa eu procurar pra cá Vasculha o quarto da rifém Vou ouvir A criança não ouviu os tiros 53% de chance É, pode produzir Divergente Daniel Divergente Daniel Vocês escolheram um diálogo ou ação Geralmente com o Tachos Quarto da rifém masculado Não tem mais nada aqui Não Vamos pra cá Observar O banheiro Nem nada no banheiro Nem nada no banheiro 58% Cada segundo importa Ixi Tem que entrar logo Tem que colocar Tem que ter a vantagem Táщitamente Tem que entrar Felimento Aperimento de calibre. Ele fala para apertar de novo. Doideiro. Dois. Aperto. Um Philips. Um falecido. Um reconstituição. O pai está segurando algo. O que é isso? Wow, então eu vou pegar Eu vou aparecer substituído Deu uma louca no androide O nome do cara Policial Anthony Deca Resíduos de pálvora Reconstituído E aí E aí E aí E aí E aí A arma localizada E aí E aí E aí Silenciar E aí 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 A situação está modulada. Phil, eu fiz o que você queria. A última chance de confiar, Clef. Tem que confiar em mim, Daniel. Solte a refém e eu prometo que tudo vai acabar bem. 99% de chance. Será que eu vou perder ainda? E eu quero um carro. Quando eu estiver fora da cidade, eu solto ela. Tem que anunciar. Isso é impossível, Daniel. Deixe a garota ir e prometo que não vão te ferir. Eu não quero morrer. Tem que atualizar. Você não vai morrer, a gente só vai conversar. Nada vai acontecer com você, eu te prometo. Ok. Confio em você. Eu não vou morrer. Legenda-se. Mesmo. Eu não vou morrer. Meis. Eu acho que é outra vez que eu me sacrifiquei, eu acho. Esse é o diagrama da cena, aqui você analisa os caminhos que já percorreu, os caminhos a serem explorados e a possibilidade que já desbloqueou. Cada recurso concede pontos a serem gastos nos extras. Devido a natureza do jogo, alguns percursos e finais não serão incluídos no progresso do diagrama. Perdeu tempo demais. Negociar, falar a verdade sobre a arma, chegar perto o suficiente, mentir para o divergente. É, aí ó, eu fiz isso aqui outra vez, ó. Com o nosso autor para pegar a arma, ema e caiu. Tem mais dois, tem mais cinco final. Dois, quatro, cinco. Um, dois, não, tem mais quatro final diferente. Estatística Mundiais. Ó, 39%. Estatísticas com amigos. A maioria se sacrificou. Continuar. Cinco de novembro de dois mil e trinta e oito. Cyber Life. Modelo AX400. Estão me consertando. É o nosso top de linha dos assistentes domésticos. Cozinha em resto, pratos diferentes. Prodação e vambora. E pode ajudar com o dever de casa. Calma aí, logicamente. Pode ajudar. E como ele faz todas as tarefas da sua casa? Pintura, encanamento, jardinagem e reparações. Vamos levar. O MP-800 fica um pouco mais caro, mas tem muitas outras funções. Vem comigo, é por aqui. É um pouco mais caro, com muitas funções. Eu não gosto desse cara. O PL-600. Aqui está. Não foi fácil consertá-la e deixar tudo funcionando. Ela estava muito danificada. O que aconteceu com ela mesmo? Foi um carro. Acidente idiota. Ah, entendi. Enfim, ela está novinha em folha, só que precisamos resetá-la. Ou seja, ela perdeu toda a memória. Tem algum problema? Sem problema. Ok. Já tem um nome? Minha filha deu. A X-400. Registre seu nome. Kara. Kara. Meu nome é Kara. Onha! É um filme. É um filme. Letra. Enfim, ela está novinha em folha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É um filme. e domingão domingão tempinho de chuva bom dia bom dia todos estão jogando este é um jogo genial que tem vários finais já joguei uma vez essa segunda vez que estou jogando para deixar registrado em meu histórico de games por isso A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Rainhares Secretos do Sunrise não tem mais não tem mais não, sai fora já fiz isso vai até as pinturas berlin não tem mais nada aqui pra vastigar vem pra cá, dá pra eu ir aí ou não? sou louco, os caras me empurrando aí mano ih, não dá pra ir tá e por aqui, por aqui dá pra ir ou não? ixi, não é pra mim pote vem pedindo água aí, parece? você correu 19km, você está a 8km da sua meta é um androide corre junto com o dono doideira eu quero ver umas 4 aqui é só pra olhar só aqui, ah, aqui é o cara doideira ban androides androides ruin our country event jobs ou seja, os androides roubaram ou seja, os androides roubaram o walk roubaram os desemprego os serviços policial for de mesmo tempo só um progresso ee, ee, é só um troço e ee, é só um troço ee, é só um progresso de um. ee, 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 ee o tour Esse cara fala que tá comendo... Você é aquele que vai destruir Detroit! Criamos os androides à nossa imagem, mas eles só refletem... Isso aí, você é malvadão com esse androide aqui, eu acho. Vamos embora... Uma porta aí... Vamos conversar com o cara... só. Conectar. Identificação verificada. Aqui está o pedido número 847. Total de 63,99. Por favor, confirme o pagamento. Pagamento confirmado. Transação concluída. Doideira. Use R1 para mudar o ângulo da câmera. R1. Chegou as pinturas e perdi. Peguei a encomenda. Pegue o ânus para casa. O drone. O drone. Pagamento confirmado. O drone. Ele é da fronteira. Tive de carros-feira. Adolescento hatches dormído. E não somente nada disso. Todos corretos e rúba já foram relacionados lá. müsst aquilo irá clara. Máquinas! Senhoras e senhores, DVD! Eu nos serviço, e não nos ouço! Rápido! 35% de desemprego! Milhões! Sem gravar! Vamos entrar! Nossa, só Androids! Androids Compartimentos! Máquinas! 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 Um abraço. Cinco de novembro de dois mil e três mil e três mil e seis e cinquenta e três horas. Caraca. Você vem? Você ficou duas semanas no concerto. A casa da Amazônia. Você cuida da casa, lava a roupa, cozinha pra gente e também toma conta da... Que merda! Onde essa pirralha se enfiou agora? Alice! 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 Ah, cita aí. Essa é Alice. Você cuida dela, faz o dever, banho, essas coisas. Entendeu? Sim, Todd. Começa aqui embaixo e depois limpa lá em cima. R2 para analisar... Aqui tá mais perto. Pegar. Tarefas opcionais, lave os pratos, liga o aspirador e confira o quintal. Lava a louça não funciona. Cheio. Falta o componente. Pedido processado. Deslize seu dedo repetidamente no Toad para interagir. Doideira. Lavando louça até no videogame. Abre por causa do quadradio. Girafe. Lá, doideira. Lá, doideira. Vá. Falta. Lá, doideira. Lá, doideira. Lá, doideira. Tarefas nos próximos dias. Lá, doideira. Vamos ir. Tratou. Girafe. olé. Sim, Todd. Me traz uma gelada. Pode deixar. Oh, cara. Minha gelada para o Todd. Minha gelada para o respirador. O respirador. Minha gelada para o respirador. Confira o pintal. Alice, é melhor parar com isso agora. Porque ela é tão irritante. Tão irritante. Recolhe as roupas. Tá nublado aí também. Tá nublado aí também. Jogo, pintal, clima e escola. Isso, pintal. Gosta de brincar aqui? Neutralidade. Escola. Não vai para a escola hoje? Me ignorou. Láve as roupas de novo. Ah, lava. Láve as... Láve a roupa suja de novo. Então, se inscreveu. Climado. Acetona, nítio, tiro, rubrita É droga Não quero você mexendo nas minhas coisas Isso me deixa nervoso Desculpa, Dodi Não se mete em nada que é meu A menos que queira me irritar Você quer me irritar? Não, Dodi Recolhe o lixo Limpe a cozinha Limpe o balcão Limpe o balcão Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cartão de crédito rejeitado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá bom, desculpa, cara. Brinquedinho bonito. Qual é o nome? Afetoso. Que isso? O cara tá se masturbando? Tá gemendo, cara? Vamos subir. Faxinha no banheiro. Home quarto. Ficou amarelo. Ficou amarelo o negocinho dela. O que é isso aqui? L2. Ventilar. Tchau. 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 Que marma. O quarto do cara foi arrumado. Agora, faxina e corte de Alice. O cara, escroto. Isso é escroto. Faxina e banheiro. Ué. Bom, faxina e banheiro. Não, faxina e banheiro primeiro. Ah não, aqui é o quarto. Eu só quero arrumar o seu quarto. Me dá dois minutos. Tá bem, Alice? Trancado. Alice no País das Maravilhas. É claro. É claro. É claro que eu vou fazer. É claro que eu sou. É claro que eu vou ficar aqui. Não tem? É claro que eu vou ficar aqui. Não tem. Fale com Alice Amigável Espero não te assustar Por que não me conta de você? Eu que gosto de fazer aonde eu gosto de ir Sua comida favorita Isso me ajudaria muito Seu pai disse que você escolheu meu nome Cara Como você escolheu? Camisa desbloqueada O que ela deu na minha mão? Uma chave A chave do 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 Pra cima? Acabei aqui, novas instruções a Toad, e isso aqui, olhar. Tem mais alguma coisa aqui? Não, né? Cadê a escada? A escada tá pra cá. Cadê o cara? Tá embaixo. O que tá fazendo? Eu tô brincando. Tá brincando? Sei o que tá pensando. Que seu pai é um vagabundo. Hã? Um merdinha? Não arruma emprego? Não cuida da família? Acha que eu não tentei fazer tudo dar certo? Não adianta. Alguém sempre tem que aparecer pra f*** com tudo! Calma, cara. Sei o que você pensa de mim. Você me odeia. Você me odeia, não é? Fala! Você me odeia! Credo. O que que eu tô fazendo? Desculpa, querida. Sinto muito. Desculpa. Impressão. Você sabe que eu te amo. Não sabe? Você sabe que eu te amo. Não sabe? Acabou. Todo mundo fez isso. O que que é isso aqui? O cara não... O cara viu uma arma. O cara descobre uma forma de descer. 5 de novembro de 2038. 9 de 58. Não, mas eu já vou sair. Já fiz muita live já. Uma hora de live. Tomar um cafezinho da manhã, de domingo. Vou fazer um cafezinho. Pra comer com pão. Bem-vindo de volta, Marcos. Bem-vindo de volta, Marcos. Até mais. Até mais tarde. Valeu! Tchau. 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 Tchau.